Eu acredito que a gente é o principal responsável pelo caminho que a gente vai trilhar. Meu nome é Guilherme Bonissati, eu tenho 30 anos, sou jornalista formado aqui pela Fagoc e atualmente exerço a função de executivo de contas na TV Integração, num projeto do interior. A minha relação com o querer fazer jornalismo foi muito através do esporte. Eu via na televisão principalmente, no rádio, locutores esportivos, repórteres esportivos e aquilo ali me causava uma curiosidade muito grande. O contato com o curso foi me fazendo ter uma outra visão do que é o jornalismo. É natural que a gente veja aquilo que a gente vê na televisão principalmente, que é o cara que está na frente da câmera, o cara que está ali falando, apresentando um programa. O jornalismo a gente sabe que é muito mais que isso. Eu tinha uma bolsa de 50% do ProUni, mas a minha família sempre foi uma família muito simples e eu batalhei muito para poder estar aqui e concluir o curso. Já trabalhei em oficina mecânica, já trabalhei em posto de gasolina, trabalhava sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, para pagar a faculdade, cara. Porque os meus pais sempre foram maravilhosos comigo. Tudo que eles podiam fazer por mim, eles sempre fizeram. Mas eu sempre também arquei com essa responsabilidade. E isso, sem dúvida, é uma coisa que eu carrego com muito orgulho, porque me fez crescer muito e dar valor para tudo que eu aprendi aqui. Infelizmente, nesse período de faculdade, eu já não tinha mais o meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 16 anos. Quando eu tinha que produzir algo, por exemplo, na faculdade, algum trabalho de extensão ou algum trabalho de disciplina, e até mesmo trabalhos profissionais, inclusive os recentes, que eu fiz e que eu faço, sempre teve essa lembrança do meu pai muito forte. A minha primeira experiência com o jornalismo foi logo no primeiro período da faculdade. Um jornal, um jornal Cidade, que era de Tocantins. De lá para cá, eu sempre estive envolvido com o jornalismo, mesmo trabalhando em outras áreas para ter que pagar a faculdade. Eu sempre dava um jeito de conciliar. Além do jornal, eu passei por rádio, passei por comunicação interna. Às vezes era remunerado, mas na maioria das vezes não. O que me motivava para trabalhar não recebendo era aprender. Eu sabia que aquilo ali ia me servir de algo positivo lá na frente. Hoje eu exerço uma função na TV Integração. Eu vi a oportunidade através de rede social. E aí eu entrei em contato na TV sem conhecer ninguém. Fui procurar saber o que eu precisava para concorrer a essa oportunidade. E aí eu mandei o currículo, eu passei por um processo seletivo. E uma semana depois eu fui escolhido para fazer parte da equipe da TV. Quando eu vislumbro uma oportunidade, eu procuro me dedicar ao máximo acreditando que aquilo ali vai acontecer. Mesmo que não aconteça, mas eu tenho que dar o meu melhor para fazer aquilo acontecer. E graças a Deus, Deus abriu mais uma porta para mim e eu pude aproveitar essa oportunidade. O sucesso para mim, cara, é eu olhar para trás e ver que o que eu trilhei tem valido a pena. Cargos vão e vêm, né cara? Trabalhos às vezes vão e vêm. O relacionamento que a gente mantém com as pessoas, principalmente as que estão próximas da gente, é para mim a melhor definição de sucesso. Hoje eu não tenho mais meus pais, não tenho meu pai, não tenho minha mãe. Minha mãe faleceu recentemente e a pessoa, sem dúvida, mais importante da minha vida, porque o Guilherme, ele é o que ele é por causa da dona Cida. Muitas vezes quando a gente sai de casa para trabalhar, a gente às vezes fica ansioso para saber se aquilo vai dar certo, para saber se a gente vai ser reconhecido. Mãe, pai, família, às vezes eles não querem nem saber disso, eles querem te ver de novo quando você chega em casa. E esse orgulho de ela reconhecer o cara que eu sou, o profissional que eu sou, o cara batalhador que eu sou, ela sempre em vida, ela pôde me falar isso e eu pude escutar. Então, isso não tem preço, cara. O maior ídolo que eu tive dentro do esporte, que é a área que eu mais me identifico, ele se chamava Ayrton Senna. E ele dizia que você se esforce, trabalhe, seja simples, porém perseverante, que uma hora a sua oportunidade vem. Venha fazer sucesso com a gente!